Fala Gabriel e Lucas, Max Cavalera aqui, recebi a mensagem de vocês, aí tô mandando muita força aí pra vocês e pra banda Sei que vocês são irmãos também como eu e o Igor, também como meus filhos o Zayn e o Igor também tem banda E é isso aí, é mandar pra frente, cara, tem que acreditar naquele sonho impossível Nunca, nunca desistam, sonhar é a coisa mais legal do mundo, é ter esses sonhos E fazer a música com o sermão, com a garra, com a força e vou mandar também um pouquinho em inglês F***ing good luck for you guys, for your band, from Max Cavalera here I know you guys are in New Jersey and yeah, keep grinding, keep kicking ass with the metal And I'm playing for you a little Eye for an Eye, especially for you guys Eye for an Eye Eye for an Eye Eye for an Eye Eye for an Eye, for an Eye, for an Eye É isso aí, vamos arrebentar essa porra junto, um dia a gente vai tocar junto no palco, falou? Valeu galera, um abraço, Max Cavalera, porra! E aí